Drinque sem álcool de abacaxi com coco Em um liquidificador, adicione o gelo 1 xícara de abacaxi picado 1 xícara de chá de água 1 xícara de chá de leite de coco 3 colheres de sopa de leite condensado E bata bem Junte 1 xícara de chá de soda limonada E bata rapidamente Sirva ainda gelado e aproveite! Tchau!